Item 8, processo 48.564.23.2013.51. Resultado da audiência pública número 124 de 2013, que visou obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia versão 2014, aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação. Diretor relator, Dr. André Pettone. Em 21 de novembro de 2013, a CEM emitiu a nota técnica nº 150, na qual analisou a proposta encaminhada pela CCE para a revisão de 18 módulos das regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação. Em 26 de novembro de 2013, então na 45ª reunião ordinária da diretoria de 2013, este colegiado decidiu instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio de documentos a fim de apreciar a proposta dos módulos, e o período foi de 28 de novembro a 27 de dezembro. A CEM, por meio da nota técnica nº 3, de 29 de janeiro, analisou as contribuições recebidas e submeteu à diretoria a proposta para alteração das regras ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de fechamento de audiência pública para aprimoramento de regras de comercialização. A competência da ANEL está no artigo 3º, 14, da Lei nº 9.427. A matéria foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também da Lei nº 9.427. A minuto de resolução foi examinada pela Procuradoria. Entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, senhores diretores, a proposta original de alteração nas regras versou sobre os seguintes temas. Aqui eu vou elencá-los para melhor compreensão. Contabilização e liquidação financeira da energia proveniente de ANGRA I e ANGRA II para operacionalizar os conceitos apresentados na Lei nº 12.111, na Resolução Normativa nº 530. Aprimoramento das regras relativas ao cálculo de desconto aplicado nas tarifas de uso do sistema de transmissão para possibilitar ao agente a compensação dos déficits mensais de laço com sobra de recursos de meses anteriores. Inclusão das disposições da Resolução Normativa nº 584, de 2013, que estabelece prazos e condições para sazonalização e modulação de garantia física de usinas de geração de energia elétrica. Operacionalização das portarias do Ministério de Minas e Energia nº 455, nº 185. Inclusão de conceitos introduzidos por contratos decorrentes de leilões regulados de energia elétrica. Ajuste do preço de ressarcimento devido à geração abaixo da inflexibilidade contratada. Consideração da contratação de energia de reserva no rateio de votos. Definição do lastro para o primeiro ano de operação comercial das usinas sem garantia física. E critério novo de rateio de inadimplência para agentes desligados. Logo, senhores diretores, ao longo da audiência pública que se desenvolveu no final de 2013, a ANEL recebeu 94 contribuições, oriundas de 22 instituições, incluindo agentes de mercado, associações e a própria CCE. O detalhamento dessas contribuições, assim como análise da ASEM acerca de sua aplicabilidade, encontra-se no relatório de análise das contribuições referentes à audiência pública 124, anexo à nota técnica nº 3 da ASEM. Em relação à versão submetida à audiência pública, sintetizam-se as questões de mais repercussão, bem como as principais alterações. Sobre o novo critério de rateio de inadimplência para agentes desligados, quanto à proposta original do novo critério de rateio de inadimplência para agentes desligados, recebeu-se o apoio da EDP, da Abrage, da Apine e da Tractebel, enquanto os representantes dos comercializadores e dos consumidores propuseram um estudo mais aprofundado sobre o tema, ou o rateio pela energia transacionada, como já ocorre no caso do encargo do Serviço de Sistema por Segurança Energética. Após essas contribuições, ASEM, utilizando dados obtidos na CCE, evidenciou por meio de gráficos que a proposta para rateio pelos votos proporciona mais isonomia entre os agentes, consubstanciada pela proporcionalidade direta entre a influência na gestão da CCE em razão do volume de energia comercializada no law sharing. Com o novo critério, evita-se a alocação das consequências da inadimplência de uma parte isolada no mercado, categorias estruturantes e credoras no mercado de curto prazo e, ao mesmo tempo, definem-se regras já consolidadas no rateio da contribuição associativa. E, diante disso, ASEM manteve a proposta da nota técnica 150, sugerindo modificações pontuais nas resoluções, em três resoluções, a de número 552 de 2002, número 109 de 2004 e número 545 de 2013. Sobre a suspensão e extinção do módulo de repasse do custo de sobrecontratação, destaca-se que o fechamento da audiência pública 78, conforme em minuta do submódulo 4.3 do PRORET, que trata do cálculo da sobrecontratação de energia, trouxe alterações consideráveis na metodologia não refletidas no módulo de repasse do custo de sobrecontratação ou em audiência pública. Além dessas alterações, na minuta do submódulo do PRORET, foi retirada a atribuição da CCE para a realização do cálculo de repasse da sobrecontratação. O cálculo passará a ser realizado, então, pelas SRE ANEL, devendo à CCE enviar com periodicidade mensal as informações necessárias para o cálculo da sobrecontratação e da exposição de submercados. Diante disso, a SEM propõe que a aplicação do módulo de repasse dos custos da sobrecontratação seja suspensa até a homologação do submódulo 4.3 do PRORET e que, após essa homologação, o módulo seja extinto com o conjunto de regras. Sobre a operacionalização das portarias 455 e 185, no tocante a esse ponto, dada a postergação de seus efeitos para 1º de junho de 2014, logo, esse tema não será analisado nesse voto. Sobre o lastro para o 1º ano de operação comercial de usina sem garantia física, esse é um pleito oriundo da SRG, esse ponto merece destaque e refere-se à proposta de lastro para o 1º ano de operação comercial de usina sem garantia física. Conforme avaliado na nota técnica 150 da SEM, o módulo de garantia física foi alterado para que os proprietários de usinas sem garantia física definidas pelo Ministério durante o 1º ano de operação comercial possam declarar o módulo de garantia física de forma flat, limitado à potência instalada da usina. O intuito da alteração é permitir que o empreendedor realize a venda de contratos no 1º ano de operação, sem ser penalizado devido à ausência do histórico de geração. Ressalta-se que, pela proposta inicial da CCE, a garantia física declarada é utilizada tanto para cálculo de insuficiência de laço de energia quanto de desconto. Ocorre que a CCE enviou contribuição para considerar a própria geração para desconto da TURG, o desconto no fio de uma fonte incentivada, no 1º ano de operação comercial, e alterar o termo garantia física declarada por declaração de laço para venda para que não parem dúvidas de que esse valor será utilizado unicamente para o cálculo da penalidade de energia. Na justificativa, a Câmara indicou que essa proposição evitava a criação de recursos de desconto ou mesmo reprocessamento da matriz de desconto, que poderia impactar no processo das distribuidoras. Conforme apontou a senha, a contribuição da CCE contraria a diretriz que incentivou a alteração original, ou seja, permitir que o agente realize a venda de contratos no 1º ano de operação comercial, emulando a existência do histórico de geração. Afinal, a perda do desconto prejudica a atividade proposta. E sobre esse assunto, a CEM analisou com mais profundidade a proposta e constatou inconsistência na captura da diferença entre os valores declarados e gerados. Dessa maneira, propõe-se adiar a implementação da proposta. A proposta é boa, mas a gente precisa aprofundar aqui na análise, tanto na matriz de desconto, no que diz respeito às penalidades. Então, a gente acata aqui o conceito, porém adia a sua implementação, ficando a CCE responsável pelo encaminhamento à ANEL de nova proposta que trate os pontos destacados na análise para que já seja incorporado na próxima alteração de regras. Que está prevista para junho. E sobre a penalidade potência, com relação às contribuições sobre a penalidade potência, propõe-se, seja suspensa a aplicação da penalidade por insuficiência de laço de potência para todos os vendedores do segundo leilão de fontes alternativas, na proporção da insuficiência decorrente exclusivamente dos contratos regulados firmados em consequência desse leilão, até que se promova adequações necessárias nas regras. Tais adequações deverão prever a aplicação de penalidade por insuficiência de laço de potência, deve ser feita considerando a potência de referência da usina, como a média de geração da usina no patamar de carga pesado, apurado nos termos das normas hoje existentes. Aqui a penalidade potência é aplicada, mas nos contratos oriundos do segundo LFA tivemos algum problema na definição dessa potência. Então, o que torna o operacional impraticável, daí o motivo da suspensão. Sobre a geração em teste de usinas aptas, conforme o item 37 e 38 do voto do fechamento da audiência pública nº 61 de 2012 e nº 28 de 2013, a CCE enviou contribuição propondo a sua inclusão. A inclusão de tratamento de repasse do efeito financeiro da contabilização proveniente da geração de teste no período em que a unidade geradora esteja na condição de apta a operação comercial para os agentes compradores do CCARS por disponibilidade certa, que suportam o pagamento de receitas associadas à situação operacional de apta, visto que o agente de geração farajuda as receitas contratual fixa e variável. No caso, propõe-se a aprovação provisória da contribuição. Apesar do mérito da contribuição, há que se instaurar processo administrativo para discussão do assunto, visto que o tema não havia sido apresentado quando da abertura da audiência pública. E sobre a resolução normativa nº 531 de 2012, a sua aplicação em contratos por disponibilidade e quantidade a partir do 12º LEM, temos que essa resolução estabelece a condição de adimplência na contabilização e na liquidação financeira para a efetivação do registro de contratos de venda. Assim, a cada ciclo de contabilização e liquidação financeira procede-se ao cálculo de garantia financeira que deve ser aportada pelos agentes da CCE com base nas exposições financeiras negativas para o mês de referência. Logo, a ocorrência de inadimplência no aporte de garantias, A CCE deve promover a redução dos montantes de energia dos contratos registrados na Câmara por meio da conversão dos recursos financeiros inadimplidos em montantes de energia nos termos dos artigos 9º e 10º da Resolução 531 de 2012. Ao se operacionalizar, contudo, as disposições contratuais do 12º LEM, as regras propostas para o módulo de reajuste da receita de venda do CCR submetido à audiência pública extrapola as disposições do parágrafo 5º do artigo 10, ou seja, não reproduzem a redução dos montantes de energia na apuração da receita de venda. Ocorre que, se o contrato não estiver registrado, ou seja, validado na CCE, a receita de venda é nula, não havendo obrigação do pagamento por parte do comprador. Logo, não cabe, portanto, atribuir ao vendedor a exposição do mercado de curto prazo do comprador. Assim, deve ser aplicado no cálculo da receita de venda o exato montante de energia do contrato efetivado. E, dessa forma, até a correção das regras, a CCE deve apurar, mediante mecanismo auxiliar de cálculo, o MAC, a correta receita de venda dos agentes comprometidos com o CCR do 12º LEM, considerando-o exposto. E sobre a penalidade por não fechamento do ciclo combinado da usina, acerca dos conceitos introduzidos por contratos decorrentes dos leilões regulados de energia elétrica, destaca-se a contribuição da CCE, que vessa sobre a necessidade de definição do marco temporal para interrupção pela Câmara da aplicação de penalidade por não fechamento do ciclo combinado da usina. Sobre o tema, a CCE propôs que essa informação fosse objeto de despacho a ser emitido pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração. Então, senhores diretores, esses foram os principais pontos abordados na audiência pública. Passo ao dispositivo de voto. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.006423.2013.51, voto por aprovar, conforme a minuta de resolução anexa, os 16 módulos das regras consideradas as contribuições aceitas e as alterações descritas na nota técnica nº 3.2014 da CEM. Voto também por alterar, conforme a minuta de resolução anexa, as resoluções nº 552 de 2002, 109 de 2004, 530 de 2012 e 545 de 2013, para fazer valer aqui esses conceitos que acabamos de colocar. E voto por autorizar, excepcionalmente, que o resultado do processamento de contabilização das operações relativas a janeiro de 2014 possa ser divulgado pela CCE antes da aprovação pela NEL das recomendações e dos eventuais aperfeiçoamentos constantes nos relatórios de auditoria. Esse dispositivo, ele é necessário, tendo em vista que estamos aprovando a regra em fevereiro e ela já deve ser contabilizada e liquidada, já há contabilização e liquidação em janeiro. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo, então, que o doutor decidiu por aprovar, conforme resolução anexa, os 17 modos de regras considerados nas contribuições, aceitas e alterações descritas na nota técnica da CEM de número 3, 2014, e alterar, conforme também minuto anexo, a resolução 552-2002, 109-2004, 530-2012 e 545-2013. Também autorizar, excepcionalmente, que o resultado do processamento da contabilização das operações relativas a janeiro de 2014 possa ser divulgado pela CCE antes da aprovação pela ANEL das recomendações e dos eventuais aperfeiçoamentos constantes do relatório de auditoria. Próximo item.